Saudações, neste vídeo falarei sobre abscesso pulmonar. Abscesso, como sabemos, é uma coleção de pus. Então, o abscesso pulmonar tem dentro dele uma coleção de pus e por fora tem uma cápsula de tecido fibroso vascularizado que reveste essa coleção. Essa cápsula é fina, lisa, homogênea e realça pelo contraste, mas isso quando o abscesso já está bem formado, bem maduro. No início, o que ocorre é uma pneumonia, que é uma infecção do parínquima pulmonar, uma infecção que pode ser bacteriana, geralmente polibacteriana, várias bactérias, mas pode ter outras etiologias. A infecção nos alvéolos, então, ocorre um processo inflamatório ali dentro dos alvéolos e nas paredes dos alvéolos de toda aquela área e a parte central desse processo inflamatório vai necrosando, vai sendo destruído o parínquima naquela região e aquilo tudo vai virando pus até que se forma uma cápsula fibrosa ao redor e contém esse processo inflamatório, então vira-se um abscesso. Portanto, nessas fases mais iniciais não haverá uma cápsula e a necrose vai ser heterogênea. Então, na fase que começa a se formar a cápsula, ela é bastante irregular, tem muito tecido que ainda está necrosando, então pode dar um aspecto irregular e aí o diagnóstico diferencial é feito principalmente com carcinoma, com carcinoma, com necrose central. Na fase final, quando a cápsula está lisa e fina e homogênea, aí esse diagnóstico é bem mais fácil de se fazer porque o carcinoma vai ter uma parede espessa, irregular, com nódulos, com anfractosidades e o abscesso é uma parede fina e lisa. Mas numa fase intermediária e inicial, esse diagnóstico às vezes é difícil. Outro diagnóstico que é importante fazer, diagnóstico diferencial, é com caverna tuberculosa, ok? Então, vamos ver aí um caso de abscesso pulmonar. Lembrando que o abscesso pulmonar pode estar completamente cheio de secreção de pus, mas ele vai fistulizar, ele vai drenar para dentro de um brônquio. E aí parte dessa pus vai ser eliminada pelo catarro, pela via aérea. E, nesse caso, entra ar dentro da cavidade e sai parte da secreção e vai formar, então, o nível hidroaéreo. A parte inferior vai ficar com líquido, com pus, e a parte superior vai ficar com ar, formando o nível hidroaéreo. O abscesso pulmonar, ele também pode drenar para a cavidade preoral, fazendo um empiema preoral. E, às vezes, faz uma fístula entre o abscesso, o brônquio e a preura. Chama-se fístula bronco-preoral. Aí forma nível hidroaéreo no espaço preoral. Forma um pio-pneumotórax. O que acontece também, pode acontecer em casos mais raros, é o abscesso, ele fistulizar para a parede torácica. Ele acha um caminho e vai fazendo uma fístula, uma comunicação, até chegar na parede torácica, perfura a parede torácica e forma coleção, forma abscessos no tecido subcutâneo, no músculo, já fora do tórax. Isso é denominado empiema necessitans. Isso acontece com uma frequência um pouco maior no abscesso e no empiema tuberculoso e também no abscesso e no empiema causado por bactérias especiais, tipo actinomycetos, tipo nocardiose, ok? Mas já é uma exceção, já é uma coisa mais rara. Vamos, então, às imagens. Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de abscesso pulmonar. Temos aqui essa tomografia computadorizada do tórax, janela de pulmão, observe várias opacidades em vidro fosco, derrame preoral à esquerda, áreas de consolidação e temos essa lesão cavitada com nível hidroaéreo. Observe aqui o nível hidroaéreo. A parede é levemente anfractuosa, mas não há um componente sólido dentro dessa cavitação. Então, o diagnóstico diferencial que se impõe aqui é entre abscesso e um tumor necrosado. Aqui, mais inferiormente, temos uma consolidação, inclusive com broncogramo aéreo. Nesses casos, a história clínica é importante, os exames evolutivos também são importantes. Ocasionalmente, pode até ser realizada biópsia quando há uma suspeita forte de neoprasia. Mas, nesse caso, a clínica era toda de pneumonia com abscesso pulmonar. Então, foi confirmado o diagnóstico, inclusive pela evolução.